As crianças de junho Tem poder de atração Pessoas que completam Espalhando o coração Os nossos tão sinceros E se pode imaginar Borboletas pequeninas Uma canção de lina É assim que tem que ser Que brilham por você É assim que tem que ser Que quer O sol já está bem claro Quando é hora de brincar Duas rosas perfumadas Um desejo de cantar Da visão para o mundo Um caminho para seguir Um desejo ao futuro Não se pode desistir É assim que tem que ser Que brilham por você É assim que tem que ser Um traço forte pelo amor Vencermos sem pudor Por nossa cor É assim que tem que ser Que brilhou por você É assim que tem que ser É assim que tem que ser Que brilhou por você É assim que tem que ser É isso aí moçada Espero que você tenha gostado Valeu